Obrigado. 70 mil pessoas? Ô, Sineider! Ô, Denis! Não é possível, velho! Nós estamos com 70 mil pessoas no YouTube, ó, pai! Que que é isso? Aqui, ó! Cadê o sofá? Ô, Veloso! Oi! E aí? Como é que tá a vida? Eu e o Souza. E aí, sou, tudo bem? Tudo tranquilo. Sua mãe tá boa? Tá, tô tranquila. Tudo jóia? Tá aqui ou tá lá? Tá aqui. Mas você não ia pra lá? Não, eu não fui. Ah, não foi? Não. Você foi onde? Fui jogar. Aonde? No Morumbi. Quanto foi o jogo? Ah, foram três jogos. Quantos gols você fez? Ah, fiz uns cinco, seis. Mas foi o jogo entre vocês? Foi com um torcedor. Tem imagem aí? Tem, Cascão? Puta, não foi ninguém. Não dá pra mostrar as imagens. Então, maravilha, fala você. Você não vai falar nada, não, Souza. Você quer que eu fale sobre o quê, cara? Não, eu quero que você fale sobre o Atlético Mineiro. Demais, né? Show de bola. Matou mais um. Que isso? Tem que ser preso. Tem outro jogo. Olha a mão, maravilha. Tem outro jogo. Tem o segundo jogo quarta-feira. Vai cancelar. Vai cancelar. Vai cancelar o jogo. Você acha que vai acontecer... Ah, vocês estão tirando o sarro do Atlético pra vocês dois. Não, quer dizer que você acha que vai acontecer alguma coisa. Que o Galo vai lá e perde de 5 a 0. É, vai cancelar. É mais fácil o Jô dormir... O Jô dormir, não ir mais... 8 horas. O Jô não ir mais em poço de gasolina. 5 horas da manhã. O Jô não dar mais perdido. É mais fácil. Ô, mas o Jô deu a resposta aí. Não deu, Cascão? Eu li lá na rádio Crack Net isso aí, viu? Eu pedi desculpa uma vez também pra minha mulher. Eu pedi pra minha mulher. Cheguei 10 horas da manhã. Meu primeiro casamento. Desculpa, Ana. Perdão. Cheguei 10 horas da manhã. Falei... Do outro dia. Do dia. Quebrou o carro, né? Quebrou o carro. Cheguei tudo com graxa na cara. Falei o quê? Olha, ó... Uma dica pra vocês aí que tá aí no YouTube aí. Eu cheguei com graxa na cara. Sabe o que eu fiz, cara? Eu rasguei o pneu. Pô, depois tive que pagar 800 conto do pneu. Eu cortei o pneu. Aí, você acha que a minha mulher acreditou, rapaz? Lógico que não, velho. Mentira isso aí, rapaz. Aí o Jô, não... Tava lá 5 horas da manhã. Bota aí, Cascão Manjinha! Eu, Jô... É, a gente sabe que é você. Né? É. Errei com minha família mais uma vez. Tá tudo bem. Eu também já errei. Decepcionei a minha mulher. Que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da vida. Por isso que peço de... Não ataque... A sua mulher? Ninguém atacou a sua mulher. A sua mulher é um anjo, velho. Um beijo pra ela. Ninguém vai atacar a sua mulher. Você que tem que ter responsabilidade. E quando você dá esse tipo de coisa aí, né? Vou seguir minha vida da minha maneira. Não, não, não. E antes tem lá. E a mim que sou um otário por deixar me levar. Olha que frase impactante. Que sou um otário. Mas ele apagou isso aí? Eu li isso na rádio Crack Neto, velho. Tava lá hoje. Tá lá e depois... Então tire isso aí, velho. Já que ele tá... Já que ele tá... Já que ele tá... Tudo bem, maravilha. Tudo bem. Aí tá. Vamos lá. O Souza que era pra ir em Figueira. Era pra ir com nós aonde? Cambará. Santa Antônia Platina. Santa Antônia Platina e... E... Manduri. Manduri. Aonde tava o Souza? Vizinho. Nossa, Souza. Nossa, que legal. Quem que tá lá? Eu não enxergo sem óculos. Dagoberto. Aí, ó. Eu sei, Cascão. Você acha que eu não sei? Ó. Fala lá o que eu pra você. Lugano. Ó. Beleza, hein? Aloysio, Dagoberto, Souza. Como é que foi o jogo, Souza? Foram três jogos. Eu joguei umas onze, umas cinco e outras oito. Você jogou no time do Aloysio. Você tá no calção preto, né? Não. Ali, esse jogo eu joguei meu time contra o time do Dagoberto. Ah, tá. E o Aloysio contra o... Contra o Lugano. É. O do Dagoberto, a gente foi empate. Você não foi pra Maceió, não, né? Não, fui não. Ah, tá bom. É o seguinte. Coloca aí os gols do Corinthians aí, pra todo mundo que tá ligado com a gente. Ô, Veloso. Oi. Você acha que o Corinthians briga pra Paulista, como o Souza falou pra mim? Os Corinthians são os favoritos. Acabou, Veloso. Acabou? Acabou. Acabou? 30 segundos. Grita. Ó, tem aqui o sofá. Cadê o sofá? Ó, o sofá não tá aí. Maravilha. O São Paulo é uma coisa impressionante, né? Olha, eu acho que tá na hora de fazer aquela limpeza, né? Colocar aquela perua lá na porta, lá do CT, e limpar a área. Porque o Muricy, infelizmente, ele sumiu esse ano, né? Eu vi pouco o Muricy. O Muricy desapareceu. Quando ganhou o Paulista... Aí agora apareceu aquele áudio que ele ligou pra um cara amigo dele. Mas como é que esse amigo dele... Amigo não é, né? Não, e o áudio foi colocado bem na hora da reunião. Não, não. E com a voz boa, aquele áudio. Um som bem nítido. Bota o áudio aí. Quer ver? Quer escutar? Vamos ouvir. Bota o áudio do amigo, Vladimir. Foi bem claro. Se eles não tiveram sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar. Porque não dá, cara. A gente vai ficar batendo cabeça aí. Vai ficar brigando pra não cair todo ano. Mas não vou arriscar mais minha história, não. E nem minha saúde. São Paulo não pode tá nessa m**** que tá. É uma m****. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe o discurso do presidente. Ah, não tem dinheiro. Não tem nada. Entendeu? O Curinho também não tinha dinheiro no começo do ano. E contratou quatro jogadores diferentes e tá na Libertadores. O Rogério também. Eu vou fazer essa mesma pergunta pra ele. Eu também. E vai ter uma negativa de investimento. E eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, cê sabe. O Rogério Senna também tem uma história. A gente vai ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu? Então não dá, né, cara. Eu vou continuar sofrendo. Continuar vendo o meu time nessa m****, cara. Entendeu? A torcida p**** tem razão. Apesar que torceu pra c**** antes. Não dá, cara. Imagina a gente cair, o Alimi. Não podia nem andar nos lugares, cara. Temos vergonha, cara. É meu time, mano. Então é só pra você saber, tá? Obrigado aí pela força aí. Vou falar uma coisa pra você. Eu, pro São Paulo, a permanência do municídio do Rogério, pra mim, ela é melhor. Ela é melhor, né, Maravilha? Também acho. Mas cê tinha que sair, municídio. Cê não vai aguentar. Cê não vai aguentar. Cê não vai aguentar. Cê é muito honesto, cara. Cê é boa gente demais. Mas ele ficou muito quieto, Neto. O ano inteiro não falou nada. Mas às vezes é porque não tem poder. Tem autonomia. Então não tem autonomia. Então não adianta você ir lá. Mas é isso que eu tô falando. Eu tô falando de uma outra forma, então. Tem que soltar o pau da barraca e falar, mando ou não mando? É, cara. Vai ou não vai? Porque ele buscou o Crespo, não foi? Foi. Foi ele que buscou o Rogério Senna também? Domingo. Aí que eu não sei. Certeza. Então, mas é isso que eu não sei. E quando ele fala, ele fala assim, eu e o Rogério Senna vamos sair. O restante vai ficar certo no áudio. Vocês perceberam isso? Aham. Não foi? Aham. Opa! Mas o Rogério, se ele sair do São Paulo agora também, ele vai pra onde? O Rogério não tem esse mercado todo não. Não tem mesmo. Não tem esse mercado. Pra Minas não vai. Não vai. Pro Sul não vai. Pro Sul, talvez. Isso aí. Ele vai viver entre São Paulo e Fortaleza. Fortaleza e São Paulo. Sei, cara. E no Rio também não vai. No Rio... Você acha que o São Paulo pode... Se o São Paulo tiver problema no Campeonato Paulista, os dois treinadores que estão aí... Nós estamos no YouTube ou estamos no coisa? No YouTube. No YouTube. Dois treinadores que vai estar fodido é o Rogério e o Silvinho. Se um dos dois não for campeão, está fora. Ah, vá. Diferentemente do Carilli e do Abel Ferreira. E do Abel. O Rogério Senna, se não for campeão paulista, e o Silvinho, se não for campeão paulista, não joga a Copa do Brasil. Não joga... Tem sal grosso aqui. É porque as meninas do Faustão estão aí. Eu tenho que andar de sal grosso, velho. É duro, né, Fabiano? De vez em quando você aperta o sal, né? Falar uma coisa pra vocês. Vocês não sabem o que é isso, velho. Aperta o sal. Eu assisti o Faustão lá na Globo e falei... Pelo amor de Deus. Não é possível. Aí você vê pessoalmente e fala... Não é possível, Pascoal. Isso é demais na conta pra gente, rapaz. Não tem mais idade pra ir, rapaz. Entendeu, Luz? Não. Já passou, né? Já passou. E tem sempre ensaio lá. Eu não assisti. Vocês não deixam a gente entrar lá? Não sei nada? Não vi nada? Estão ensaiando ali na frente. Estão ensaiando? Não. Fica ali. Só. A gente viu uma dança ali agora aí, Veloso. Ah, você tá vendo? Não, não vendo. Não conseguia passar pra ver pro estúdio. Não conseguia passar. Ah, vocês não conseguiam passar pra ver pro estúdio? É porque tava tendo a dança. Ah, então a gente não podia descer pra ir trabalhar. Isso. Ah, é? É a dança. E eu não vi isso? É, fiquei parado. Eu já tava aqui já. Já tava aqui. Ah, é porque eu chego antes que eu sei, estuda vez, né? Eu chego antes. Eu sempre ando. 99%. Ô, Veloso, você tá andando muito bicicleta ultimamente? Não. Aqui em São Paulo não dá pra andar de bicicleta. Perigoso. Só que eu não vou pra praia. Ô, o que que é essa foto aí, Veloso? Eu não sei também. Que isso mesmo? Eu não sei não. Você vê que até lá eu tô meio assustado. Mas onde você tá, Veloso? Sei lá. Você tá num campo. É, um campo ruim. Mas por que ele ficou a perna assim? Mas que atleta é esse? Mas que, hein? Mas que abertura, hein? É. Ô, Veloso. Você ficou meio assustado. Ficou? Pô, louco. Você parece a dança do Tchan, cara. Que foto é essa, gente? Isso é a dança do Tchan. Olha aí, cara. Chuteira cheia de barro. Eu acho que era jogo de fim de ano isso aí, viu? Ah, deve ser. Tchan!